Prepare-se a partir de agora A partir de agora O jogo vai começar A brigada mais quente que você já viu Como você é, como você é Manaus Brothers, no fórum Dois, na grande feira O jogo vai começar A brigada mais quente que você já viu Manaus Brothers, no fórum